Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Yuri Ribeiro e hoje eu tô aqui pra falar sobre o novo Coringa. É gente, o filme saiu nessa semana atrás, eu já assisti, como eu disse também no Instagram do canal. Pra quem viu meu último vídeo, onde eu falo sobre o que eu tô esperando pro filme, sabe como eu tava ansioso. E é isso que eu vou comentar aqui hoje com vocês. Coringa foi bom ou ruim? Será que ele superou as expectativas? É isso que a gente vai discutir um pouquinho aqui e pode ficar tranquilo que esse vídeo não terá spoilers. Então pode assistir de boa, mesmo se você ainda não viu o Joker. Mas então, sem muita enrolação, vamos pro assunto do vídeo. Cara, eu já poderia acabar o vídeo com essas palmas. Meu Deus, esse é simplesmente o melhor filme que a DC já fez nos últimos anos. É do mesmo nível da trilogia do Christopher Nolan, que pra quem me conhece sabe o quanto eu sou fã. Do Christian Bale como Batman, do próprio Heath Ledger como Coringa, que inclusive ganhou Oscar pela atuação. Só que agora chegou um cara pra bater de frente e pra mim com toda certeza o Joaquin Phoenix superou o Heath Ledger. Por mais que você não concorde, você tem que admitir que a atuação dele foi incrível. Os trailers já mostravam isso pra gente. Então eu acho que esse ano o Oscar de melhor ator já tem dono. Não tem como não ser o Joaquin Phoenix. Mas falando aqui um pouquinho sobre o filme em si, a história, logo no início já fica bem claro pra gente que o Coringa sofre sim de problemas mentais bem graves. Logo de cara a gente já percebe isso. A gente vê que por causa desses problemas o personagem passa por situações bem difíceis. Por exemplo, aquela cena que tem no trailer dos caras roubando o cartaz dele e depois agredindo. Isso já é logo mostrado no início do filme, mostrando todas essas situações. E pra mim esse filme é bem diferente de todos os outros que a gente já viu no universo nerd. Não só da DC como Marvel, ele é diferente de tudo. Além de ser bem mais pesado também. Mas nada tão absurdo. Só tem dois momentos assim. Realmente eu acho que passa até um pouco do limite. Mas fora isso não é nada tão absurdo não. Coisas que a gente já está acostumado. Mas o que me impressiona nesse filme é que durante o contexto da história, uma hora você acha graça. Outra hora você sente um pouco de tristeza. Em certos momentos você fica torcendo pelo Coringa, mesmo sabendo que o que ele faz é errado. Realmente é um filme que te envolve muito emocionalmente. Tanto no início, tanto no meio, quanto no fim. E acontecem diversas reviravoltas na história que eu pelo menos não esperava. Toda a relação dele ali com a mãe dele é muito legal, é muito bem abordado. E esse é um filme totalmente de origem de personagem. Que ao meu ver foi muito bem construído. Um problema no trabalho, um problema na família. Uma coisa que ele descobre vai formando aquele cara. E você vê também que ele não virou o Coringa da noite pro dia. Aconteceu muitas coisas com o Joker pra ele ficar daquele jeito. E galera, o que eu gostei também é que não teve enrolação. Não teve nada em excesso. Coisa que, por exemplo, Itchacoisa 2 não tem. Ritmo. Um monte de coisa ali só pra encher linguiça. Sem motivo algum de ser abordado. Isso é um erro que Coringa não comete. Muito pelo contrário. Você tá sempre entretido naquela história. Querendo saber o que vai acontecer. Preocupado com o personagem. Realmente você fica bem engajado. Coisa que ultimamente tem vários filmes que não conseguem fazer. Como eu disse no começo, muita gente estava na dúvida se esse Coringa iria superar o do Heath Ledger. Eu sei, é muito difícil fazer essa escolha, mas eu acho que superou sim. Joaquin Phoenix, na minha opinião, tem o melhor Coringa da história do cinema. Se outro cara ganhar Oscar no lugar dele, eu não sei nem o que eu faço, gente. Pelo amor de Deus. A atuação dele foi simplesmente impressionante. Eu nunca tinha visto algo parecido no cinema. Eu pelo menos não me lembro. Mas como o próprio diretor disse, esse é um filme separado, sozinho. Uma obra sem ligação com nenhuma outra. Mas a gente conhece a DC e se eles quiserem sim fazer um universo novo através desse Coringa. Cara, isso só depende deles. Como está fazendo muito sucesso, eu acho sim que isso é bem possível. Mas chegando aqui nas minhas considerações finais. Joker é bom? Não sei. Não só bom, pessoal. Excelente. Ao meu ver, é o melhor filme do ano. Conseguiu superar Vingadores Ultimato. Pelo menos pra mim. Vocês sabem que eu sou fã da Marvel também. Adorei Avengers Endgame. Era meu filme do ano até uma semana atrás. Só que galera, a gente tem que tirar o chapéu pra essa obra de arte que a DC fez. Vingadores Ultimato já é uma coisa que a gente tá acostumada no cinema. Já tinha sido abordada em Guerra Civil, Primeiro Vingadores. Virou uma coisa normal. Não tem nada de novo. Joker é simplesmente algo diferente. É uma obra de arte, pelo menos ao meu ver. E é o filme do ano pra mim. Vamos ver aí se Star Wars consegue superar, mas eu acho difícil. Mas galera, eu quero saber agora de você. Já assistiu o novo Coringa? Curtiu? Acha que ele é o melhor de toda a saga do Batman? Comenta aqui embaixo a sua opinião que além disso a gente pode trocar uma ideia. Se você tá conhecendo o Coisa de Cinema por esse vídeo, não perde seu tempo e clica aqui embaixo nesse botãozinho vermelho. Ative o sininho e me siga nas redes sociais que você fica por dentro de tudo da cultura nerd. Marvel, DC, Star Wars, animações, desenhos. Os links vão estar aqui no topo dos comentários. Segue lá. E uma forma de você ajudar muito o canal a crescer é compartilhando esse vídeo com seus amigos. Compartilha com pelo menos um que já faz uma diferença enorme. Mas então foi isso gente. Obrigado por assistir e valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho